Ah meu irmão, os anjos eles estão dizendo nesse momento que Ele é santo E eles não se cansam de declarar que Ele é santo Em todo tempo a palavra do Senhor diz que os anjos estão dizendo Santo, santo, santo E eles olham um para os outros e eles dizem santo Não existe outra palavra Não existe outra palavra que decifra melhor quem Ele é Ele é santo Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Só Tu és, só Tu és Nós amamos estar aqui na Tua presença Ah, Tu és santo Deus Tu és santo Deus Nós Te amamos Nós Te amamos Pai Nós Te amamos Pai Não existe outro além de Ti Nós te amamos Pai Ah Deus, esse culto é Teu A adoração é para o Senhor Essa palavra é Tua Nós somos Teus Jesus Faz o que o Senhor quiser nessa noite Nós entregamos Pai Nós entregamos a nossa adoração a Ti Que Jesus Oh, Santo é o Senhor Santo é o Senhor Aleluia Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor com toda a Sua força Aplauda Ele porque Ele é santo Aplauda Ele porque Ele é digno Aplauda Ele porque não existe outro Ele é o único Ele é o único Ele sempre foi Ele sempre vai ser Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o único Tu és santo Jesus Tu és santo Pai Nós amamos a Tua presença Nós amamos a Tua presença Você pode declarar isso Pai, nós amamos a Tua presença Nós amamos a Tua presença Aleluia Pode se assentar Ah, Jesus As crianças podem ir Estão liberadas em nome de Jesus Ah, Jesus Nós amamos a Tua presença Enquanto você se senta Já vai fechando os seus olhos Aí no seu lugar Continua nessa atmosfera de adoração Que você não venha esperar nada Dessa noite A não ser a presença dEle A Tua presença nos basta, Jesus Nós não esperamos nada mais Além de Ti Faça uma oração aí no seu lugar Comece a declarar Comece a declarar pra Ele Dizendo que nada mais nos satisfaz Só o Senhor, Jesus Ah, Pai Que nessa noite A Tua palavra, Senhor Venha de encontro aos nossos corações Pai Pai, que a Tua presença continue Conosco e conosco Invadindo os nossos corações Invadindo a nossa alma O nosso espírito Em nome de Jesus Eu já quero repreender nesse momento Tudo aquilo que vai tirar a nossa atenção E todos os corações E todos os corações dos nossos ouvidos Venham cair por terra Em nome de Jesus Que a nossa mente venha estar cativa Para ouvir aquilo que o Senhor tem Para falar nessa noite O culto é Teu, Senhor Os louvores foram pro Senhor Essa palavra é pro Senhor Nós ainda estamos aqui Em adoração ao Senhor Porque a nossa vida Nós levamos esse estilo De sermos adoradores É por isso que nós somos chamados É por isso que nós estamos aqui Pra Te adorar Levante as Suas mãos aí Sentado no Seu lugar Fala, Senhor Eu tô aqui pra Te adorar Ah, Espírito Santo Vem de encontro com os nossos corações Vem de encontro conosco nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Amém, irmãos? A presença do Senhor é a mais importante Amém? Existe algo mais importante pra você do que Ele? Gostaria que você abrisse comigo No segundo livro de Pedro Há algumas semanas eu Umas duas semanas mais ou menos Eu tava Meditando no Novo Testamento E aí eu comecei a ler Pedro E aí eu parei nesse primeiro capítulo Desse Segunda Pedro 1 E aí o Senhor me chamou a atenção Em um versículo E eu fiquei várias semanas Remoendo, remoendo Ele E creio que o Senhor tem Algo pra falar conosco, amém? Segunda Pedro, capítulo 1 Eu vou ler a partir do versículo 1 também Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim Simão Pedro Servo e apóstolo de Jesus Cristo Aos que conosco alcançaram fé Igualmente preciosa Pela justiça do nosso Deus E Salvador Jesus Cristo Graça e paz Vos sejam multiplicadas Pelo conhecimento de Deus E de Jesus Nosso Senhor O seu divino poder nos deu Tudo o que diz respeito A vida E a piedade Pelo conhecimento Repita comigo Conhecimento Daquele que nos chamou Por sua glória e virtude Desse modo Ele nos tem dado Grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas Nos torneis participantes Da natureza divina Havendo fugido da corrupção Que há no mundo Por causa da cobiça Tem algumas traduções que fala Por causa das paixões desse mundo Por isso mesmo Vós Empregando toda a diligência Acrescentai a vossa fé A bondade Repita comigo A bondade A bondade Repete comigo Conhecimento Ao conhecimento Repete comigo Domínio próprio O domínio próprio A perseverança Repete a perseverança A perseverança A piedade Diga piedade A piedade Repete a fraternidade E a fraternidade Repete o amor Pois Se em vós Houver essas coisas Em abundância Não vos deixarão Ociosos Nem infrutíferos No pleno conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo Aquele porém Em quem não há Essas coisas É cego Vendo somente O que está perto Havendo-se esquecendo Da purificação Dos seus antigos pecados Eu vou ler até aqui Quando Pedro escreveu Essa segunda carta Ele já estava próximo Do final da sua vida Quando Ele foi martirizado E nessa carta Pedro Ele começa a chamar A atenção Da igreja A respeito Dos falsos Mestres E dos falsos profetas Que estavam entrando Nas igrejas E aí ele faz Se você for meditar Na sua casa Depois No capítulo 1 2 e 3 Desse livro Pedro Ele começa a chamar A atenção Para que a igreja Fortaleça A sua fé Porque naquela época Os falsos mestres Estavam indo E estava acontecendo Muita apostasia E aí ele começou A chamar a atenção Da igreja Ele começou a falar Fortalecei A vossa fé E aí ele deu a instrução A respeito Dessas virtudes Que nós acabamos De repetir Para a gente Acrescentar A nossa fé A bondade Acrescentar O conhecimento O domínio próprio A perseverança A piedade A fraternidade E o amor E aí Eu fiquei pensando Por que que ele falou isso? E aí depois ele falou Que aqueles que tem Tudo isso em abundância Eles não ficam Ociosos E nem infrutíferos Mas aqueles que não tem São como cegos E aí eu falei Caramba Como cegos E aí eu empaquei Nesse versículo E eu falei Por que que Pedro Quis dizer como cegos E quando você Vai pensar A respeito Da sua visão Qual que é a primeira coisa Que passa na sua cabeça Quando você fala de visão? Você pensa nos seus Olhos Não é? E os olhos Pra que que servem os olhos? Pra enxergar Quem falou enxergar Errou Os nossos olhos Eles servem Para trazer a luz Para o nosso corpo E a nossa mente Imagina que Os olhos Eles são como A extensão Do seu cérebro Então eles não estão ali Simplesmente Pra enxergar Ele faz parte Como uma extensão Do seu cérebro É como se a nossa Caixa craniana Fosse tão escura Que precisasse de algo Para trazer a luz E os olhos Eles servem pra isso Pra trazer a luz E quando Pedro Tava falando Que aqueles que não Possuem essas virtudes Na sua fé É como cego Não é que como cego Literalmente Que ele tava querendo dizer Mas no sentido Que não tenha visão E aí quando a gente Vai ver Pensar sobre visão No reino de Deus Abre um leque Gigantesco E o que Deus me chamou A atenção Quando eu fui ver A respeito De olhos E de visão Foi a respeito Do que os olhos Eles servem Pra nossa mente E se os olhos Como diz lá Em Mateus 6, 22 Os nossos olhos Eles são como Uma Lâmpada Pro nosso corpo Se os nossos olhos Vão mal Todo O nosso corpo Vai mal Então O Espírito Santo Me chamou a atenção Que não é simplesmente De você ser cego Literalmente Mas é no sentido De você estar Com a sua mente Cega Porque você não está Trazendo luz Pra sua mente E a mente A palavra de Deus Vai trazer muitas Revelações A respeito Do que a nossa mente Precisa Pra que nós Estejamos andando E caminhando Que nós Alcançamos as coisas No mundo espiritual Se nós Quando estávamos Lá em Guaratuba Que foi quando Eu comecei Semana que vem Faz quatro anos Que eu estou na igreja Glória a Deus Se nós Se nós Estivéssemos lá Na casinha Com a visão Enxergando apenas O que estava À nossa frente Será que nós Estaríamos aqui Hoje É essa visão Que o Senhor Ele quer nos despertar A visão De reino Pra gente Enxergar O que está Lá na frente O que ele já Liberou No mundo espiritual E aí Por que que tem Que acrescentar A nossa fé Quando a gente Pensa Eu vou Falar um pouquinho De fé Mais ali na frente Quando Eu acabei de falar Que os seus olhos Eles servem Apenas pra trazer Luz Pra sua mente E pro seu corpo Amém Então quem Enxerga de verdade Não são os seus olhos É a sua mente A nossa mente É quem enxerga Por isso que as vezes A gente fala Depende do Ponto de vista Então quem está Enxergando de verdade É a sua mente Por isso que a palavra Do Senhor diz Que nós devemos Renovar a nossa mente A nossa maneira De pensar E por isso que a palavra Do Senhor também Bate tanto na tecla A respeito de você Guardar a sua mente De você levar Os seus pensamentos Cativos ao Senhor Daqui a pouco A gente vai ler Sobre isso E aí eu trouxe Pedir pro Paulo E pra Pamela Colocar uma imagem Pra você ver Como depende Do seu ponto de vista Coloca aí Pam, por favor Ou quem estiver Em cima Que eu não estou vendo Quem está enxergando Esse rosto De frente Levanta a mão E quem é que está Enxergando esse rosto Com o cara Na lateral Levanta a mão Está vendo Como é a sua mente Que enxerga Não são os seus olhos Próxima imagem Vai lá Pam Ó Quero que você fixe Os seus olhos Nessa imagem Todo mundo sabe Que esse Data Show Ele está focando Aqui Na parede Certo? A parede está se mexendo? Agora fixa Seus olhos ali A imagem está se mexendo? Porque não são Seus olhos Que estão vendo É a sua mente Que está imaginando Que está mexendo Essa imagem Agora coloca mais um aí Quantas pernas Tem esse elefante? Quero ver Quem consegue Acertar Só as quatro pernas Do elefante Alguma mente aí Conseguiu discernir Certinho As quatro pernas Do elefante Não existe nenhum elefante Mais de quatro pernas Certo? Vai A próxima imagem aí Por favor Agora eu quero que levante a mão Quem que enxergou Duas faces De duas pessoas E quem que enxergou Um vaso Está vendo? Eu provei para você Que não são seus olhos Que enxergam Mas é a sua mente Que está vendo ali Pode cortar E voltar ali para mim Agora eu quero dar um exemplo Uma vez Cadê a Rafa? Está lá em cima Eu fiquei sabendo Que a Rafa Estava ficando famosa E eu falei Gente, da onde Que a Rafa Ela está ficando famosa? E aí a escola Tinha colocado Uma foto dela Num outdoor Ali Na Rio Santos E eu passando Lá várias vezes Depois de muito Gente, aonde? Aí eles explicando Para mim E eu nunca Aí deu um dia Que eu parei Eu sabia onde que era E aí eu fui Perceber Que a foto da Rafaela Estava lá Por que que isso aconteceu? Porque Eu não estava enxergando Os meus olhos A minha mente Não estava atenta No que estava Ao meu de redor Então a gente perde Um monte de coisa Porque a nossa mente Não está atenta Não é porque Seus olhos Não estão enxergando Era exatamente isso Que Pedro Estava falando lá Que aquele Que não acrescenta Essas virtudes A sua fé Anda como cego Enxergando apenas O que está à sua frente Por que? O que que precisa Estar atento? A nossa Mente Então A gente estava falando aqui Sobre essa ilusão De ótica E eu queria falar também A respeito das nossas emoções Muitas vezes As emoções Elas Interferem A nossa maneira de ver Não é à toa Que Pedro falou Lá no versículo 6 Que nós devemos Ter o domínio Próprio E existem Cientificamente Comprovados Muitas doenças Que afetam A visão Por conta de estresse Por conta de estresse Seja Físico Mental E afetam A nossa visão Então Pedro já estava Prevendo isso Que a gente deve ter O domínio próprio E aí Eu quero ler com você Abra comigo Em 2 Coríntios No capítulo 10 Em 2 Coríntios Eu vou ler Eu vou ler o versículo 3 4, 5 e 6 Esses versículos É pra você pendurar Na porta da sua geladeira Teve uma época Quando eu fazia seminário A gente teve uma matéria De batalha espiritual E a professora Ela mandou a gente Escrever 150 vezes No caderno Esses versículos E aí a gente Ficou lá escrevendo A nossa luta Não é contra a carne Estão aí escrevendo Pra não esquecer Então eu vou ler com vocês Versículo 3 de 2 Coríntios Capítulo 10 Pois embora Andando na carne Não militamos Segundo a carne As armas Da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas Em Deus Para a destruição Das fortalezas Derrubamos raciocínios E toda a altivez Que se levante Contra o conhecimento De Deus E levamos cativo Todo pensamento A obediência De Cristo E estaremos prontos Para punir Toda a desobediência Quando for cumprida A vossa obediência Olhais para as coisas Segundo a aparência Quer dizer Eu ia começar a ler O 7 Mas vamos parar no 6 Aqui ele está falando Que a nossa luta Não é contra a carne Nem o sangue Nós somos seres espirituais Amém? E nós estamos vivendo aqui E estamos em constante luta espiritual Nós sempre temos escutado isso Quem já ouviu falar Que o nosso maior campo de batalha É na nossa mente? A gente vive em conflito Com os nossos pensamentos Constantemente E aqui está falando Uma arma que você deve fazer Levar cativo em obediência Todo o pensamento A Cristo E aí se você pensar Que os seus olhos Eles são a janela da sua mente Que traz luz para a sua mente E aí eu pergunto para você O que você tem visto Que tem alimentado Os seus pensamentos? Aí nós podemos colocar Aqui nesse versículo Levamos cativo Tudo Tudo aquilo que a gente vê O pastor Fred Pregou no domingo A respeito Da nossa De sermos intensos E ele falou Que tem muitas pessoas Que vivem Num ambiente espiritual Mas não tem praticado a fé E aí Pedro ele está falando A respeito Do que fortalece A nossa fé O que que você tem visto Nas suas redes sociais No seu celular No seu computador O que que você tem Alimentado Os seus pensamentos? E aí muitas vezes A gente tem a dificuldade De enfrentar Uma batalha espiritual E aí a gente fala Eu preciso levar O meu pensamento Em obediência a Cristo Mas a gente alimenta Os nossos pensamentos Através daquilo Que a gente vê Falando a respeito Da mente Abram lá em Filipenses No capítulo 4 Eu vou ler a partir dos 6 Amém? Fala assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E pela súplica Com ações de graças Sejam as vossas petições Conhecidas diante de Deus E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Quanto ao mais Irmãos Agora você vai contando Aí no seu dedo Tudo que eu for falando Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso Pensai Então isso daqui É um filtro Pra você Colocar os seus pensamentos Dentro dele Se você está pensando Em alguma coisa Ai meu Deus Eu não sei Não vai dar certo Aí você passa Por esse filtro Isso é verdadeiro? Isso é puro? Isso é amável? Aí você começa A discernir O que que Satanás tem lançado Na sua mente O que que realmente é Pra você estar pensando E muitas vezes A gente vê Que a culpa das coisas Que acontecem na nossa vida É da gente mesmo Porque a gente alimenta Os pensamentos Que não são verdadeiros Que não são puros Que não são amáveis Que não são de boa fama E aqui está o segredo Pra você filtrar Aquilo que você está pensando Amém? Eu li um livro E um dos capítulos do livro Conta a história De uma menina De 13 anos E o nome dela Era Rebeca E a Rebeca Ela passou por 55 cirurgias Ela chegou a ficar Mais de mil dias No hospital E aí a mãe da Rebeca Ela conta Ela brinca Contando a história Nesse livro Ela fala que Quando ela conversa Com as outras mães No diálogo das mães Tem noite do pijama Ah, o que que vai comer Na lanchonete Quanto tempo passa No celular E ela fala Que no diálogo dela Somente tinha Exame de sangue Plaquetas E aí chegou um dia Que a filha dela Teve um derrame Cerebral E aí ela vendo Os médicos Pensando naquilo E aí ela ficou Com aquilo na cabeça E aí o derrame cerebral Derrame cerebral Derrame cerebral E aquilo impactou Ela emocionalmente De uma tal maneira Que ela Começou a ter crises E pensando Se a filha dela Ia morrer ou não E aí ela leu Esse versículo E aí ela fez Uma lista Eu vou ler pra vocês A lista Da mãe da Rebeca Ela colocou Tudo o que é verdadeiro O que que é verdadeiro Em minha vida Aí ela escreveu A bênção de ter A bênção de ter todos Os membros da família Jantando juntos Tudo o que é nobre A bênção de desfrutar Da presença Um dos outros Fora do quarto De um hospital Tudo o que for correto A bênção de vivenciar A vida diária Dos meus filhos Tudo o que for puro A bênção de ver Os meus filhos rindo E brincando uns com os outros Tudo o que for amável A bênção de ver Rebeca Dormir em paz Em sua noite Na cama Tudo o que for De boa fama A bênção de uma equipe Respeitável Cuidando incansavelmente De Rebeca E se houver algo De excelente A bênção de ver Um milagre Se revelar Ou digno de louvor A bênção de adorar Um senhor Que é digno De ser adorado Louvado seja O nome do senhor Isso foi a história Da mãe da Rebeca E aí eu gostaria Que você pensasse Na sua história E faz a sua lista Na sua casa O que é verdadeiro Para você O que é puro O que é amável O que é de boa fama E o apóstolo Paulo Ele nos chama Nisso pensai Aqui está o segredo Para a gente ocupar A nossa mente E aí no livro A mãe de Rebeca Ela declara assim Toda a expressão Derrame cerebral Não sugou mais A alegria da minha vida Meu irmão O que que tem sugado A sua alegria O que que tem sugado Os seus dias O que que tem sugado As suas forças A palavra de Deus Diz que o jugo Do senhor Ele é suave Ele é leve O que que tem deixado Você com um jugo Pesado E o senhor Ele nos chama Nessa noite A nós pensarmos Naquilo que nós Temos visto E a nós Fortalecemos a nossa fé Não vamos esquecer Do que a gente Começou a ler lá em Pedro Que ele fala Que aquele que não Coloca essas virtudes Aquele que não Fortalece a sua fé Como cego Que enxerga somente O que está na sua frente E eu comecei a pensar Deus eu não quero isso Para a minha vida Porque um cego Ele não sabe Para onde ele vem Não sabe para onde vai Nós cremos Que nós temos um destino E é para lá Que nós caminhamos Então Nós precisamos Pensar Que aquilo que nós Vemos Está relacionado Com aquilo que pensamos E muitas vezes O nosso pensamento Nos distancia Do Senhor A gente tem visto Aqui Que nós estamos Caminhando Num outro nível E eu acredito Que estar Num outro nível É nós Gerenciarmos Os nossos pensamentos É nós levarmos Cativos sim Todo pensamento Contrário Do que diz A palavra do Senhor É você declarar As coisas Que estão vindo Ao contrário Na sua vida Para te destruir Para te desanimar Dizendo isso Não é verdadeiro E se não é verdadeiro É de Satanás E ele é o pai Da mentira E eu sirvo o Deus Que ele é justo Ele é puro Ele é de verdade Então não alimente Esses pensamentos Na sua vida Aleluia Lá em Provérbios 4.23 Fala Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele Depende toda A sua vida Nós acabamos De ler Filipenses Que a paz De Deus Que excede Todo entendimento Ela guardará O que? A nossa mente E o nosso coração Como que a gente consegue A paz Do Senhor? Um versículo Antes aqui Paulo fala Apresentar em oração Ao Senhor Em súplicas Em ação de graças O que isso significa Para você? É o secreto É a intimidade Com Ele É você permanecer Dia após dia Meditando na palavra Meditando naquilo Que é verdadeiro Meditando naquilo Que é puro Meditando naquilo Que é amável Meditando naquilo Que tem boa fama Apresentando todas As suas petições Ao Senhor Com oração Em súplica E ação de graças É através Desses segredos Em que nós Iremos caminhar Com uma vida Sem ansiedade Uma vida tranquila Diante do Senhor Guarde seus pensamentos Meu irmão Gostaria que você Voltasse lá comigo Em Pedro A gente vai ler Devagarzinho Daqui a pouco Aqueles versículos Deixa aí aberto E aí a gente já Vai começar a ler Pedro, ele começa a chamar Os cristãos ali Pra eles fortalecerem a fé Se ele tá chamando Pra fortalecer a fé Quer dizer que tem como A fé ficar Enfraquecida Essa semana Eu dei uma aula Pra uma turma Minha E a gente falou A respeito de fé E razão E foi muito legal A gente ficou Uma aula inteira Discutindo a respeito Disso Eu trouxe um pensamento A respeito de um Filósofo matemático O Descartes Ele fala E ele tá dialogando Junto com Pascal Que é outro filósofo Matemático E os dois estão Dialogando a respeito Do conhecimento E Pascal Além dele ser matemático Filósofo Ele também era teólogo Isso lá pro século XVI Mais ou menos E aí eles estão Fazendo esse diálogo E aí O Descartes Vira pro Pascal E fala assim Eu penso Logo Eu existo E aí o Pascal Vira pra ele E fala Eu creio Logo Existo E aí na aula Eu trouxe essa discussão Qual que é a diferença Do pensar E do crer E aí eu deixei Meus alunos Todos confusos Saindo de lá E aí eu acho que Todo mundo saiu Crendo em alguma coisa Porque eu falei Gente Até no dia de amanhã A gente tem que crer A gente tem que ter A nossa fé Em alguma coisa E aí a gente vai começar A pensar nesse tipo de fé Quem aqui tem certeza De que vai estar vivo amanhã Levanta a mão Só uma pessoa tem fé Pra estar vivo amanhã Isso é uma incerteza Não é? Nós acreditamos Que nós vamos estar vivos amanhã Mas não temos Uma comprovação científica Pra isso Isso se chama fé antropológica Quando você acredita Em alguma coisa Ou em alguém Por exemplo Eu tenho fé No meu esposo Isso se chama Fé antropológica Agora tem a fé Transcedente Que significa a fé Que você acredita Em algo sobrenatural A fé transcendente E muitas religiões Utilizam ela Quando você acredita Em Deus E aí tem muitas religiões Que falam respeito Do pensamento positivo Só que a fé Que a palavra de Deus Ela nos mostra É a fé que está Relacionada com O conhecimento de Deus A palavra fé Significa você Dar crédito A Alguma coisa No dicionário Você acha que Deus Precisa que você Dê crédito a Ele? Ele criou as pessoas Para as pessoas Acreditarem que Ele é Deus Sim ou não? Ele não precisa disso Porque Ele é Ele é Ele é o grande Eu sou Ele não precisa Que ninguém acredite Nele Só que a fé Que Ele nos chama Na palavra Significa conhecimento De Deus É isso que Ele nos chama Para que nós Prossigamos em Conhecê-Lo Lá em Pedro Pedro Ele fala Mais ou menos Treze vezes A palavra Conhecimento Na segunda carta Dele E aí quando Ele está Falando conhecimento Ele está relacionando Com a fé Que é essa fé Que o Senhor Tem nos chamado Para que nós possamos Quanto mais nós O conhecemos Mais acreditamos Nele Quanto mais conhecemos Do caráter dele Mais nós acreditamos Nele E aí por que Que essa fé Está relacionada Ao conhecimento De Deus Aqui Pedro Ele começa a falar Dessas virtudes Para nós acrescentarmos A nossa fé Que nós lemos A bondade O conhecimento Que está falando Da fé O domínio próprio Tudo isso É o caráter De Deus Então Ele está falando Para você acrescentar Na sua fé O caráter De Deus Então se você For traduzir isso Nesses primeiros Versículos de Segundo a Pedro Ele só está falando Para a gente ir Para o secreto E para a gente Conhecê-Lo E para a gente Prosseguir Em conhecê-Lo Porque se você Prosseguir Em conhecer O Senhor Você vai estar Fortalecendo A sua Fé E essa fé Que ela É acima de toda Essa fé Que nós aprendemos Em filosofia Então aqui Pedro ele começa A falar Vamos lá comigo Que eu falei Que a gente ia ler No versículo 5 Ele fala Por isso mesmo Todo mundo achou? Estou ouvindo O barulho de Bíblia ainda Por isso mesmo Vós Empregando Toda a diligência O que significa Diligência? Eu peguei aqui No dicionário Diligência Significa Interesse Ou cuidado Aplicado Na execução De uma tarefa Zelo Urgência Ou presteza Em fazer alguma coisa Então Pedro ele está falando Com zelo Com cuidado Urgentemente Acrescente na fé De vocês Essas virtudes aqui E aí ele vai começar A bondade A bondade Meu querido É um ramo Do fruto do Espírito Que está lá Em Gálatas 5 Pô gente Vocês não estão Cracos na Bíblia 522 Fala sobre Os ramos Do fruto do Espírito E um deles É a bondade E por que Que Pedro está falando Que nós devemos Acrescentar A bondade Na nossa fé Porque a bondade Faz parte Do caráter De Deus A gente não canta Que tu és bom Em todo o tempo És bom Justiça está em ti O Senhor é bom Aleluia E a bondade Faz parte Do caráter De Deus E nós devemos Fortalecer A nossa fé Com o caráter Dele A bondade Ela faz parte E nós devemos Frutificar Nisso Depois ele fala Para acrescentar Na bondade O conhecimento Que nós acabamos De falar O conhecimento Está relacionado Com fé E a fé Nós devemos Fortalecer ela Na nossa Intimidade com o Senhor Prosseguindo em conhecer Prosseguindo Em conhecer o Senhor Todos os dias Nós queremos Te conhecer Jesus Todos os dias Nós queremos Te conhecer Porque o Senhor Ele revela Coisas ocultas Para aqueles Que o temem Para aqueles Que te buscam Ah Pai Nós queremos Te buscar Nós queremos Saber mais Do teu caráter Nós queremos Te conhecer Nós queremos Que o Senhor Revele Coisas escondidas Para nós Por isso Meu querido Não canse De conhecer o Senhor Não canse Não ache Que o que você tem Já é o suficiente Não é Ele é imensurável O Senhor é imensurável Então Pedro Está querendo dizer Para nós acrescentarmos O conhecimento Para nós não Nos cansarmos De conhecer o Senhor Porque Ele é imensurável Todos os dias Nós devemos Conhecer o Senhor E buscar Conhecê-Lo Depois Ele fala Para acrescentar Ao conhecimento O domínio próprio E aí eu não sei Se sou só eu Mas toda vez Que a gente pensa Ah domínio próprio É um fruto do Espírito Faz parte do fruto Do Espírito A gente pensa Ah eu já controlo Minha raiva Quem aí pensa isso também Eu já não grito mais Quem aí pensa isso comigo O domínio próprio Não está só relacionado Eu acredito Que nós que subimos De nível É muito pouco A gente falar Que o domínio próprio Está relacionado Somente A nós controlarmos A raiva Ou algum sentimento Desse Eu acho que Quando a gente Falar de domínio próprio Nós que estamos Em outro nível Amém Eu acredito Que nós devemos Ter o domínio próprio Dos nossos pensamentos Ter o domínio próprio Daquilo que a gente Pensa Daquilo que a gente Fala Das nossas Vontades Serem negadas E aí Eu quero contar Uma coisa Para vocês Eu convivo Todos os dias No meu trabalho Com crianças E adolescentes Eu não vou generalizar Só vou falar Vocês vão entender Existem alguns Que A gente vê Que são crianças Que nunca ouviram Um não E aí Chegam na escola Tem aquela dificuldade E aí Muitos pais Pensam Que os professores Que são Para educar A filha E aí Muitos Nunca ouviram Um não E aí A gente chega Não pode mexer Aí A criança Porque nunca Ouviu um não E aí A gente fica Meu Deus Vamos chamar O pai e a mãe Para conversar Quando dá algum problema E quando o pai E a mãe Chega lá na escola Eu nunca conversei Graças a Deus Com algum Mas aí A gente ouve O pai e a mãe Também Nunca sabe Nunca ouviu um não São pais Mimados Criando filhos Mimados Criando filhos Inseguros E aí Isso está relacionado Ao domínio próprio A você negar As suas vontades A você negar Os seus pensamentos Negativos A você negar A sua falta de fé A você negar A maledicência De falar mal Do irmão Isso está relacionado Ao domínio próprio Então nós Não estamos mais Num nível De falar de raiva E de gritar Um com o outro Porque isso não existe Mais entre nós Amém Nós estamos Num nível agora De nós controlarmos A nossa mente O nosso pensamento Amém E aí vamos lá Comigo Versículo 6 Ao domínio próprio Acrescentar o que? Perseverança É fácil A gente se controlar? Não é fácil Ah meu querido O Gabriel Às vezes fala Para mim Quando dou um descontrole Ele fala É amor A velha Eva Está gritando aí Então tem um velha Adão E uma velha Eva De vez em quando Gritando aí E é essa Perseverança Que nós temos que ter Quando eu Ouço a palavra Perseverança Aqui Pedro Está falando Das virtudes Do caráter de Deus Amém? Deus Ele é o mesmo Ontem Hoje Ele sempre vai ser o mesmo Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o princípio Ele é o fim Ele é perseverante Ele é um Deus constante Ele não muda E por que que a gente Não é perseverante? Por que que quando a gente Pensa numa promessa E aí a gente começa a ver Nossa Aqui nessa folha Aqui da Bíblia Deus prometeu o filho Para Abrão Aqui nessa folha daqui O Isaac já nasceu Mas aí você não vê Todo o processo Para a promessa se cumprir E aí Deus Ele quer Que nós tenhamos O caráter dele Sermos constantes Perseverantes Na nossa fé Não vir para a igreja Só quando a gente Está precisando Ou parar de vir Quando Acontecer uma bênção E ah Deus já me deu Perseverar na sua fé Constantemente Como um rio perene Quando eu ouvi falar De rio perene Eu achava que era O nome do rio Só eu que achava isso Você também achou? Depois eu fui ver Que rio perene É o significado Para um rio constante Eu achando Que era o nome do rio E Deus Ele tem Nos chamado Para sermos Como um rio perene O que é um rio perene? A gente já aprendeu É um rio que ele flui Flui águas E não para Ele é constante O Senhor tem nos chamado Porque esse é o caráter dele Do rio lá do trono Flui rios De águas vivas E não para O Senhor tem chamado Você tem que colocar Perseverança na sua fé Você tem que fluir Você não pode parar Nós não podemos parar Se algo desanimar A nossa vida Nós não podemos parar Faz parte do caráter dele Então acrescente A perseverança A sua fé Amém? A perseverança Nós devemos acrescentar O que? Lê aí pra mim No versículo 7 Agora o comecinho A piedade Deus ele é um Deus piedoso Amém? Como você tem olhado Para as pessoas A sua volta O Senhor ele tem nos chamado Para cuidarmos Um dos outros Eu vou contar Um testemunho aqui Vocês vão ligar Com algo que é bem parecido Com o que aconteceu Os meus pais Quando a minha mãe Meu pai ele sempre foi Muito católico Hoje meu pai ele é pastor De uma igreja lá em Caçapava E o meu pai sempre Foi muito católico Tanto que ele foi Até num seminário Para ser padre E aí a minha mãe Que resgatou ele de lá E aí ele casou com ela E aí o meu pai Ele era aquele roxo Que não gostava de crente E aí a minha mãe Começou sozinha em casa A ler a Bíblia católica E ela começou a ver Tem muita coisa Que não está acontecendo Como é a Bíblia Até brinco com a minha mãe Ela foi o Martinho Lutero da minha casa E aí ela começou A ir para a igreja Sozinha E nessa época Minha mãe estava grávida De mim E aí ela começou A ir para a igreja sozinha E os meus pais Quase se separaram Por causa disso E meu pai proibiu A minha mãe De ir na igreja evangélica Ela começou a ir Na Assembleia de Deus Ele proibiu E aí o meu pai Ele trabalhava à noite Ele chegava em casa Umas dez horas Da noite assim E aí minha mãe Ia nos círculos De oração Ela ia na escola dominical Nos horários Que meu pai Falei ao contrário Ela ia no horário Que meu pai estava trabalhando Vocês entenderam? E aí Ela ficou três anos Nessa vida De ir escondida Na igreja Ela foi perseverante Então ó Mulheres Persevera E aí ela foi escondida Não contava nada pra ele E ela continuava Indo na igreja católica Teve um dia Que o meu pai Ele obrigou A minha mãe A confessar E aí ela foi Aí chegou lá Ela falou Padre Eu tô aqui Obrigada Porque meu marido Obrigou Eu tô indo Na igreja católica Aí o padre Falou pra ela Vai em paz Minha filha Já tá no seu sangue E aí eu nasci Quando eu nasci A minha mãe falou Que eu fui batizada Na igreja católica Ela ficou lá em cima Repreendendo Tudo que eles estavam Me consagrando E tudo fazendo A vontade do meu pai Quando eu tinha Três anos de idade A minha casa Pegou fogo E nesse dia Deus me deu um livramento Era pra eu ter morrido Nesse incêndio E aí Quando o meu pai Chegou do trabalho Já tava tudo em cinzas A gente perdeu tudo Naquela época E quem é que tava lá Ajudando Eram os crentes Da Assembleia de Deus Nenhum amigo Do meu pai Foi lá ajudar Os crentes Da Assembleia de Deus Arrecadaram dinheiro Reconstruíram o telhado Deram os móveis As roupas Tudo pra gente E através disso O meu pai se converteu E hoje meu pai Ele é pastor Olha só A piedade Como você tem visto O seu próximo Tem que fazer parte Da nossa veia Tem que fazer parte De nós Que somos cristãos Os assembleanos Não precisaram Trazer Bíblia Pra evangelizar Pro meu pai Eles simplesmente Estiveram presente No nosso momento Mais difícil E o meu pai Reconheceu Que só existe Um único Deus E não há outro Vamos aplaudir O Senhor Por isso Meu querido Aleluia E o que que a gente Tem que acrescentar A piedade O que que tá escrito Aí na sua Bíblia Versículo 7 A fraternidade O que que é Fraternidade Ai eu até Peguei Um Um significado Aqui ó Fraternidade É a harmonia E a união Entre aqueles Que vivem Em proximidade Ou lutam Pela mesma causa Quem é que luta Pela mesma causa Que eu aqui Levanta a mão Então aqui ó Ele tá falando Pra nós vivermos Em comunhão Em amor Fraternal Uns com os outros Então você não tem Desculpa mais Pra não congregar Porque congregar Faz parte Pra fortalecer A nossa fé E aí a fraternidade O que que a gente Deve acrescentar O Amor E quem é o amor É o eterno Ele é o amor Olha os segredos Pra que a gente Acrescente E fortaleça A nossa fé Então meu querido Quando você pensa Que a fé É simplesmente Você acreditar em Deus Não é só você Acreditar em Deus É você prosseguir Em conhecer o Senhor Quando a Bíblia Tá falando de fé Quando ela fala lá A respeito do grãozinho De mostarda Quem lembra? Tá falando do pouco O conhecimento Que você tem de Deus Se você conhecer ele Um pouquinho Ainda vale Você tem fé Pra mover uma montanha? Ah Eu não quero ter a fé Do tamanho De um grãozinho De mostarda Eu não quero Conhecer ele Só um pouquinho Eu quero conhecer ele Muito Eu quero prosseguir Em conhecer ele Eu quero saber Quem ele é Esse tem que ser O nosso anseio A André Falou aqui A respeito de fome Qual é o tamanho Da sua fome Por ele Isso é que vai fortalecer A sua fé E aí Eu li A gente conversou já A respeito de Visão No versículo 9 Que aqueles que não Possuem essas coisas Que nós acabamos de falar É cego E a gente já entendeu O que significa visão Amém O que Pedro tava querendo dizer aqui No versículo 8 Ele fala aqui Mas Se em vós Houver essas coisas Em abundância Não vos Deixarão Ociosos Então A gente já aprendeu A respeito disso Que o Senhor Ele chama Os que estão Disponíveis Mas não os que estão Desocupados Então Se você tá Fortalecendo A sua fé Sempre vai ter Alguma coisa Pra você fazer Você não Vai ficar Ocioso E aí Não vos Deixarão Ociosos Nem Infrutíferos Eu quero ler Uma história Que eu também li Num livro É a história De um agricultor Eu vou ler aqui Pra eu não perder Os detalhes Ó O agricultor Ouviu Por um tempo Ouviu Que ele tava Fazendo barulho Lá Na plantação E aí ele decidiu Fazer o que os plantadores De uva Haviam feito Ele conversou Com a sua colheita Aí Fabiana As plantinhas dela Ele colocou Um banquinho Entre as fileiras Tirou o chapéu De palha E sentou E disse Tudo bem pessoal Por que essa tristeza? Não era esse cálice Que eu estava pensando No início Ninguém falou nada Vamos viajar Nessa história comigo Imagina lá O agricultor Sentadinho Na plantação De uva E aí ele começa A conversar E ele vê Que a plantação Tá todo mundo triste E aí ninguém Falou nada Finalmente Perdoe-me por ser Perdoe-me por ser Melancólico Disse outro Mas eu sou um ramo Carregado Estou tão cansado Que a minha casca Está se soltando O fazendeiro Fez um não Com a cabeça E suspirou Não é pra menos Não é pra menos Que vocês estejam Tristes Vocês estão tentando Fazer O que não Podem fazer E estão se esquecendo De fazer O que foram criados Para fazer Parem de forçar O fruto O trabalho de vocês É agarrar-se À videira Permanecer conectados No tronco Calma Vocês ficarão Surpresos No que vão produzir Quantos aqui Estão se sentindo Assim Ai Jesus Que santo Pai Vamos ler Esse versículo Queridos Abram lá Em João 15 Eu vou ler Só o versículo 5 Amém Vamos ler todos juntos João 15 Versículo 5 Eu sou A videira Vós sois Os ramos Se alguém Permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Sem mim Nada Podeis fazer Aleluia Ele é a videira Sem ele Nós não podemos Fazer nada Ai Jesus Tu é santo Pai Aleluia Quantos aí Estão se sentindo Como um desses Saminhos Que eu falei Ah querido O Senhor Jesus Ele está aqui Nós O adoramos E a presença Do Senhor Jesus É muito real Nesse lugar E o Senhor Ele está te perguntando Qual o caminho Você tem sido Será que você está Se esforçando 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 E nada Tem acontecido Ou será que você está Como aquele outro Carregado Que as suas cascas Até estão saindo E o Senhor Ele tem nos chamado Se você está Se sentindo Assim Você está Fazendo Errado O seu único Papel É permanecer Nele Ele é a videira Aleluia Querido Medite Nesse livro Nesse capítulo De segunda Pedro A nossa fé Precisa ser Fortalecida Todos os dias Não basta Apenas você Dizer Que acredita Em Deus Que acreditar Em Deus Até o diabo Acredita A fé Que a palavra De Deus Está dizendo É a fé Que está relacionada Ao conhecimento De Deus O Senhor Ele tem nos chamado Para um caminho Um estilo De vida De intimidade As vezes Eu fico pensando Ah Deus O que o Senhor Tem para esse ano Eu não sei Se é só na minha vida Mas está acontecendo Tanta coisa Tanta coisa Que as vezes Eu falo Deus Eu não mereço E o Senhor Tem me chamado E dizendo O seu único papel É permanecer em mim Eu vou fazer tudo Aleluia Ele vai fazer tudo Eu gostaria Que você fechasse Seus olhos Agora Que você começasse A meditar Nisso tudo Que eu falei Para você Pedro Ele está chamando A atenção Da igreja E ele está Dizendo Que Os As falsos profetas Estavam chegando E ele estava com medo Com medo Das pessoas Perderem a fé E aí ele falou Como que eu vou falar Para esse povo Não perder a fé E aí ele deu Esses segredos Ah Acrescente a sua fé A bondade Acrescente a bondade O conhecimento O domínio próprio A perseverança A piedade A fraternidade O amor Se vocês tiverem Essas coisas Na fé de vocês Vocês Não vão ficar Em frutíferos Vocês vão dar Muitos frutos Vocês vão dar Muitos frutos Ah Senhor Jesus Eu gostaria Que o ministério De louvor Já viesse aqui Vamos fazer Uma oração Pai nos ajude Nos ajude Senhor A como fortalecemos A nossa fé Pai aprendemos Que a fé Está relacionada Ao conhecimento Do Senhor Se nós não andarmos Senhor Em cima dessa palavra Nós estaremos Como cegos Que só enxerga O que está À sua frente Pai nós queremos Ter visão Do teu reino Ver aquilo que está Senhor No nosso futuro O nosso futuro É o Senhor O nosso futuro Está em Ti Nós não devemos Ter medo Do amanhã Pai É pra isso Que o Senhor Tem nos chamado Pra andarmos De fé em fé Pra não cansarmos Pra não cansarmos No meio do caminho Pra sermos perseverantes Pra fluirmos Pra fluirmos Vem nos fortalecer Vem nos fortalecer Se você Se você está tentando Quando eu tento Eu tento Eu tento Nada acontece Ele não muda Querido O seu único papel É permanecer nele O fruto É ele que dá Ele é o tronco Nós somos apenas Os raminhos E devemos estar Conectados nele Ah Pai Nós queremos Que a nossa fé Seja fortalecida Nesta noite Jesus Vem Pai Aliviar o nosso Fardo Vem aliviar Senhor Aquilo que nós Estamos nos sentindo Sobrecarregados Vem Jesus Vem Jesus Vem nos aliviar Nesta noite Ore, ore, ore Ó Senhor Em nome de Jesus Pai Depende de nós Senhor Depende mais de nós Isso não é uma Uma utopia O Senhor Deixou tudo pronto A Tua palavra Falou conosco Ah que culto De maturidade Que culto De um nível Mais alto Uau Yeshua 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 Nos ensina Yeshua Meu amado É o mais belo 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 Entre milhares Milhares E milhares Meu amado Meu amado Meu amado É o mais belo Oh Jesus Milhares Milhares E milhares Estou A gente estava ministrando aqui Ela colocou aqueles Aquelas imagens E cada imagem você vê De duas formas Então qual é a perspectiva Que a gente está enxergando O que está acontecendo Na nossa vida Lembra dos doze espias? Os doze viram Os gigantes Os doze viram As cidades fortificadas Os doze viram Que era difícil Herdar A terra Que Deus tinha prometido Mas quando eles voltam Dez Tem uma perspectiva E dois Tem outra perspectiva Então O que foi dito aqui É uma verdade verdadeira Se tem duas maneiras De enxergar O que você está vivendo As duas maneiras São A boa E a ruim Qual eu devo escolher Enxergar? A boa A mãe está lendo A respeito Da filha Que está no hospital Eu louvo a Deus Por isso Eu agradeço a Deus Porque estão cuidando Da minha filha A mãe poderia Estar escrevendo Poxa Deus Por que a minha filha Está doente? Por que a minha filha Está quase morrendo? Por que a minha filha Está passando por isso? A maneira Que você alimenta Aquilo que você permite Crescer Na tua mente É isso que vai conduzir A sua vida Então preste atenção Se é melhor você ver O elefante Com sete patas Ou com Quatro Veja com sete Se é melhor você ver A imagem da pessoa De frente Do que de lado Veja de frente Filipenses 4 Finalmente Irmãos Tudo o que é verdadeiro Eu escolho Pensar no que é verdadeiro Tudo o que é respeitável Eu escolho Porque tem coisas Que são desrespeitáveis Tem coisas Que não são verdadeiras E vem na nossa mente Mas eu escolho Fechar uma porta aqui Para aquilo que é falso E abrir uma porta aqui Para aquilo que é verdadeiro Aleluia Eu escolho Fechar uma porta Para aquilo que é irrespeitável E pensar naquilo Que é respeitável Eu escolho Fechar a porta Para pensar naquilo Que não é justo Para pensar naquilo Que é justo Eu escolho Fechar uma porta Para pensar Naquilo que é impuro E pensar naquilo Que é puro Depende Do ponto De vista Depende Da perspectiva A sua perspectiva Não é a perspectiva Dos dez derrotados A sua perspectiva É a perspectiva De Josué e Caleb Os dois Que herdam A terra prometida Ah meu Deus do céu Oh aleluia Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso Que ocupe A vossa mente Porque nós temos Esse controle ou não Você está num lugar Às vezes Você não está Num ambiente Que fala daquilo Você está na tua casa Você está talvez No banheiro E vem um pensamento Você tem A Adi usou uma palavra Que incrível Nós precisamos Aprender a gerenciar Os nossos pensamentos Se nós estamos Nesse novo nível Nós precisamos Aprender a gerenciar Os nossos pensamentos Espera aí Isso aqui eu não vou pensar Isso aqui só vai me trazer Desgosto Só vai me fazer errar Vai me fazer pecar Vai me conduzir Lá no passado Eu não quero pensar nisso Eu quero pensar no que é bom No que é puro No que é verdadeiro No que é justo Eu escolho Aleluia Ah meu irmão Deus falou com você Se Deus falou com você Dá uma glória a Deus Aí dá uma aleluia Porque se Deus falou com você Você está saindo aqui De verdade Num novo nível Abraça alguém aí Do teu lado Fala cara Pensa naquilo que é bom Gerencie os seus pensamentos Conhecer Essa é a nossa fé E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Só quem quer E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus A igreja bateria meu amado O meu amado é o meu Paz é o meu E a igreja bateria meu amado Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Meu amado é o mais belo entre milhares Você vai dar glória a Deus E aplaude o Senhor Te adoramos Jesus Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos A nossa fé É pra uma coisa Pra conhecer Jesus Deus injetou fé em mim e você Pra que a gente conheça Ele A nossa fé não é pra gente Conquistar algumas coisas Que a gente luta tanto pra conquistar Nós vamos conquistar Porque quem tem a mente de Cristo É um conquistador Mas a nossa fé É pra conhecer Jesus É pra se aproximar dele Glória a Deus Eu saio daqui transbordando nessa noite Sai daqui transbordando também Louvado seja Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Gabrielzão Canela de fogo Aleluia Amém.